Aí pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia, Indústria da Saúde Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a vitamina K2, que é a vitamina da beleza. É uma das propriedades da vitamina K2. E você vai entender nesse vídeo por quê, tá? Então você já deu o seu like aí, entendeu? O seu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e vamos nós então aqui pra esse vídeo. Deixa eu pegar o meu controle aqui. A vitamina K2. Vitamina K2 faz parte da família da vitamina K. A vitamina K, ela é bem parecida aí, digamos que com a vitamina B. Ou seja, a vitamina B, ela tem vários vitâmeros. B1, B2, B3, B5, por aí vai. Então a vitamina K é do mesmo jeito. Ela tem vários vitâmeros. Mas nós vamos falar sobre a K2 principalmente. Eu vou falar um pouquinho sobre a K1 também, tá? A família da vitamina K que são cruciais para a formação das proteínas envolvidas na coagulação sanguínea. Sem a vitamina K, essa é a K1, nosso corpo não consegue controlar uma hemorragia. Ou seja, a vitamina K está diretamente ligado com a coagulação sanguínea. É isso daí. E vamos então aqui para o nosso próximo slide. A vitamina K1 é chamada de filoquinona e contém apenas um grupo quinona. A vitamina K2 é chamada de menoquinona e contém vários grupos hidrogênio-carbono chamados isoprenóides. Então a diferença está na estrutura química da vitamina K1 e da vitamina K2. Mesmo a vitamina K2, ela tem uma particularidade diferente porque você tem uma menoquinona 4, você tem uma menoquinona 7 e algumas outras menoquinona. A mais usada e a mais, digamos que, biodisponível é a vitamina K2-MK7. Ou seja, menoquinona 7. A vitamina K2 é uma vitamina lipossolúvel que não pode ser armazenada em nosso corpo. Olha só que legal. Essa vitamina lipossolúvel não pode ser armazenada. Todas as outras é armazenada no corpo. Assim como, por exemplo, as vitaminas hidrossolúveis não são armazenadas. Mas uma particularidade, a vitamina B12, ela pode ser armazenada. É uma coisinha assim, meia diferente. Está diretamente ligada à ativação de proteínas que depositam cálcio na matriz óssea. Isso aqui é a chave da vitamina K2. Ela está ligada às proteínas que depositam cálcio no osso. Sem a vitamina K2, o cálcio não vai para o osso. Ele vai para os tecidos moles do seu corpo. Quais são esses? Você pode ter problemas de catarata, você pode ter problemas nas suas cartilagens, você pode ter problemas de deposição de cálcio nas artérias, nas veias, nos capilares. A vitamina K2 é produzida a partir de bactérias e está principalmente em alimentos fermentados, como é o caso do natô, que é uma comida japonesa produzida a partir da soja fermentada. Então alimentos fermentados, eles têm uma boa quantidade de vitamina K2. Olha só, o natô é um prato típico japonês. Os japoneses ingerem cerca de 2 kg de natô por ano. Essa aí é uma estimativa lá do Japão. Os japoneses ingerem cerca de 2 kg de natô por ano. Eu fiz a contabilidade, isso dá mais ou menos cerca de 40 microgramas de vitamina K2 por dia. 40 microgramas de vitamina K2 por dia. E os japoneses, eles têm um índice de doenças cardiovasculares bem menor do que o pessoal aqui do Ocidente. Ou seja, isso aí demonstra que realmente a vitamina K2 é muito importante no que diz relação, no que diz respeito dessas doenças cardiovasculares. A vitamina K2 está ligada à saúde do coração e também à saúde óssea. Estudos mostram que essa vitamina é eficaz na descalcificação de veias, artérias e também cartilagens. Ou seja, fizeram alguns estudos relacionando e usando a vitamina K2. E a vitamina K2 conseguiu retirar o cálcio das placas de ateroma nas artérias, nas veias e também nas cartilagens. Tem muitas pessoas que têm depósito de cálcio nas cartilagens, depósito de cálcio na visão fazendo catarata, depósito de cálcio nos rins, causando pedras nos rins, que é o chamado de oxalato de cálcio. E a vitamina K2, ela pode ajudar em todos esses parâmetros, tá bom? Então, olha só, a vitamina K2, ela trabalha nas seguintes doenças, ajuda, ela controla, ela faz com que você tenha melhora, tá? No diabetes, no câncer, no Alzheimer, na infertilidade, na cárie dentária, na osteoporose, nas doenças cardíacas, rugas, obesidade e varizes. Por que que é chamada a vitamina da beleza? Olha aqui, a vitamina da beleza. Por quê? Porque muitas pessoas, por deficiência de vitamina K2, elas têm depósito de cálcio nos tecidos, como por exemplo, a pele. E quando você tem esse tipo de coisa na pele, você envelhece mais rápido. Isso mesmo. O envelhecimento precoce, ele pode ser deficiência, pode estar relacionado à deficiência de vitamina K2. Por isso, os especialistas na área, eles dizem que é a vitamina da beleza, tá? Então, é isso aí, gente. Eu queria passar pra vocês todos esses requisitos, todos esses conhecimentos a respeito da vitamina K2. É claro que não é só isso, isso aqui foi bem rápido. Se a gente for falar realmente no que a vitamina K2 ajuda, a gente vai ficar falando de vitamina K2 aqui um bom tempo. Uma hora, eu acho que é pouco pra gente falar de vitamina K2, tá? Mas o que eu quero dizer pra você é que esses conhecimentos relacionados a vitaminas, minerais, oligoelementos, trace minerals, você pode aprender mais profundamente. Como é que você vai aprender e ter esses conhecimentos aprofundados? Fazendo um curso de terapia ortomolecular. A terapia ortomolecular, ela vai tratar justamente de vitaminas, de minerais, dos oligoelementos, dos trace minerals. E todo o conhecimento que você vai adquirir, você vai saber como trabalhar usando uma vitamina, usando outra vitamina, usando mineral, fazendo aí a conjugação, fazendo aí o uso terapêutico de todas as vitaminas, de todos os minerais, tá? Pra você ter uma boa saúde e pra você também resolver problemas de saúde. Agora, a prevenção sempre é o melhor negócio, então prevenir é uma boa estratégia. Mas pra quem já está doente, você pode também usar todos esses conhecimentos pra você recuperar a sua saúde. O curso de terapia ortomolecular é um curso que você vai fazer aí do conforto da sua casa, usando seu tablet, seu smartphone, seu computador, as aulas são ao vivo. Você vai poder interagir com seu professor na sala de aula virtual e você no final desse curso vai ter o seu certificado emitido aí por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde natural, usando todos esses conhecimentos que você vai adquirir. E ainda mais, você vai ganhar de brinde aí um curso de microscopia de campo escuro. O que que é isso? Microscopia de campo escuro é a análise do sangue vivo feito através de um microscópio, onde você vai saber como analisar as células sanguíneas e daí você vai poder perceber o que o seu cliente paciente tem. O que você pode fazer pra você melhorar a saúde do seu cliente paciente. É um curso muito importante, esse curso de microscopia de campo escuro, que você vai receber aí de brinde se você optar por se cadastrar, fazer a sua inscrição, a sua matrícula no curso de terapia ortomolecular, tá bom? Você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD doutor naturopata João Dapper da indústria da saúde Brasil e ele vai fazer, vai falar pra você aí o que você deve fazer pra você começar o quanto antes o seu curso. Lembrando que a prevenção é o melhor remédio, lembrando a você que o sistema de saúde brasileiro não tá muito bom, então é muito bom você aprender a cuidar da sua saúde e fazer disso também uma profissão. Então, você cuida da sua saúde agora, porque caso contrário você vai ter que arrumar tempo pra você cuidar da sua doença daqui a alguns anos e isso é bem mais complicado.